Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Então, vamos fazer uma ideia de vaso usando garrafa pet? Ah, ficou uma graça! Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Aproveita também, ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, gente, olha só como é esse passo a passo, fácil, fácil. Fez essa janela maior aqui nessa garrafa pet? Pronto! Agora, vamos fazer janelinhas menores ao redor da garrafa, desse jeitinho que eu estou te mostrando. Olha, eu fiz essas janelinhas até chegar ao outro lado, a janela maior que eu fiz. Prontinho! Depois de marcada, fica assim a nossa garrafa. E agora, eu vou recortar. Vou te mostrar como foi que eu recortei. Eu utilizei uma tesoura pequenininha, que é mais fácil de recortar. Essa janela maior, você não vai cortar toda. Entendeu? Quando chegar aqui nesse ponto, você para. Agora, se você tiver dificuldade, assista o vídeo mais de uma vez que você entende direitinho. Olha, para ficar assim, assim, você pode deixar como uma janela aberta. Agora, pessoal, essas janelas menores que eu só desenhei, eu vou recortar uma assim e outra não. Mas, por que que desenhou todas, Kátia? Para ter uma ideia de espaço entre uma e outra. Pronto! Até aí, não tem segredo nenhum para recortar essas janelinhas. Com a tesoura menor, dá super certo e dá para você fazer essa voltinha na hora de recortar. Pronto! Pronto! Já fez isso. Até aí, não tem dificuldade. Agora, eu vou retirar toda essa marcação aqui usando removedor de esmalte ou também álcool. Rapidinho. Agora, você precisa tirar toda a marcação, viu, gente? Se deixar uma tintazinha, a outra tinta que você vai pintar, não pega. Eu estou usando tinta spray na cor branca. Agora, vou fazer uma pintura aqui no nosso vaso. E para isso, eu vou usar tinta acrílica para artesanato. É uma tinta à base de água. Então, sempre que você for comprar uma tinta para fazer seus artesanatos, compre tinta à base de água, porque assim é mais fácil de manusear. Se precisar limpar, é mais fácil também. E aí, eu contorno toda essa janela. 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 Pronto, depois que eu contorno todas essas janelas aqui, eu vou fazer, gente, algumas rosinhas muito simples de fazer. Olha que bacana essa ideia. Você vai pegar um pouco de tinta, põe no pincel. É a mesma tinta PVA para artesanato. Pode ser acrílica e pode ser a PVA. E vai fazendo, gente, esses circulos com a cor que você quiser. Depois, é só você pegar outra cor, outra tonalidade de cor. Pode ser o branco, o vermelho. E faz mais outra pinceladinha para formar umas rosinhas. E agora, é só finalizar com as folhas. Eu fui preenchendo as folhas e os ramos. Furou o vaso. Agora, vamos ver o resultado final. Que é ótimo para você plantar suculentas. Vai ficar uma graça. E agora, enquanto eu te mostro, eu quero aproveitar e deixar um versículo da Palavra de Deus para você. Vou te mostrar os dois. E o versículo de hoje está escrito em 2 Timóteo 2, versículo 1, que diz assim. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eita coisa linda! A graça é um dom sobrenatural que só Deus pode te dar. Então, se fortifica no Senhor. Deixa Ele cuidar de você, cuidar da sua vida, dos seus caminhos. Então, sabe por quê? Porque você já é um vencedor. Você já é uma vencedora. E isso, Deus testifica na tua vida todos os dias. Que Deus possa te abençoar grandemente. Você e toda a sua família. Um grande abraço para você. Não esqueça de deixar o seu lindo like para ajudar a fortalecer aqui o canal. E aproveita e me siga lá no Instagram. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.